Fala aí pessoal, eu sou Matheus Kays e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Dessa vez é mais um E aí, Matheus? Um vídeo que eu respondo o comentário que vocês deixaram no último vídeo. Então vamos lá pro vídeo agora. O primeiro comentário é do Abraão Luiz, vamos lá. Matheus, você acha que deveria ter uma opção de segurança no iPhone pra quando for desligar o celular, digitar a senha? Assim, quem foi roubado ou perdeu o celular poderia raciar antes que alguém desligasse o telefone. O que você acha? Cara, eu acho que toda segurança é bem-vinda. O iPhone tem um pós-segurança muito bom com o iCloud, muito difícil de desbloquear. Só algum hacker maléfico das contas aí vai conseguir desbloquear o aparelho. Eu vejo muitos iPhones aí bloqueados no iCloud, vendo só as peças de alguns ladrões aí que colocam até no Facebook, Mercado Livre, etc. Enfim, dizem que é achado aí. De qualquer forma, o pré-segurança da Apple é muito ruim, muito fraco. Deveria ter alguma opção de, por exemplo, tá com o celular desbloqueado e aí sim você conseguir desligar ele ou desligar por senha, como você mesmo recomendou. Ou alguém arroa sua senha por duas vezes seguidas e já começa a tirar foto. Isso é interessante demais em ver pro seu e-mail. Tem algum tweak ali do jailbreak que faz isso, se chama iCloud Pro. É pago, mas é muito bom. E o jailbreak serve pra melhorar tanto a segurança quanto a usabilidade do iPhone com o usuário. Então, toda ajuda aí, toda segurança é bem-vinda. Tomara aí que a Apple implemente nas próximas versões do iOS. Beleza? Próxima pergunta é do Enzo Giovanni. É uma pergunta meio vazia, vamos lá. Fala, Matheus. Teu pai banca as coisas que tu compra? Porque pela minha análise, só com o que você ganha do YouTube, pela quantidade de visualizações que você tem, não tem como tu comprar essas coisas. Você é rico ou alguma coisa do tipo? Cara, não que eu saiba, eu não sou rico e eu não sei qual foi a sua análise aí pra saber quanto eu ganho do YouTube. Mas nem tudo que eu mostro aqui no canal, ele é meu, tá galera? Por exemplo, eu fiz um vídeo unboxing do MacBook Pro Touch Bar, falei que era meu e etc, só que não é. Então foi uma encenação, é de um amigo meu que pediu pra eu trazer pra cá e eu falei, ah, posso fazer um vídeo? Pode. Então eu fui lá e fiz, só pra trazer um vídeo pra vocês mesmo. E no futuro eu posso pegar ele, fazer um vídeo review e tal, mas por enquanto eu tô com o MacBook Pro 2015, 16 de RAM e 7 maravilhosos. não tenho o que reclamar. Enfim, fora as outras coisas que eu ganho. Por exemplo, eu ganhei esses acessórios aqui pra fazer um vídeo pra vocês, posso fazer um vídeo e vender depois e fazer uma renda. Mas, se você pensa que eu sou rico, eu vou perguntar aqui pro meu pai. Eu vou perguntar aqui pra ele, vamos me ligar. Coitado, eu nem falei que ia ligar pra ele, meu. Alô, tudo bem pai? Oi filho. Beleza, eu tô gravando um vídeo agora. Pode falar? Posso. Beleza, então eu tô gravando um vídeo aqui, ó. Aí teve um cara que comentou, perguntando se você banca as coisas que eu compro e se a gente é rico. Você pode responder que eu tô gravando aqui. Posso, claro que eu tô gravando. Então pode falar. Claro que eu não compro nada. Rico? Pô, estamos longe de você. É, então beleza. Ah, é só isso mesmo. Ele perguntou se a gente é rico ou alguma coisa do tipo. Aí eu quis perguntar pra você mesmo. Infelizmente não. Infelizmente não. Beleza, então. Valeu, pai. Beijo. Um beijo. Me tchau. Também. Tchau, tchau. Então acho que tá respondido aí pra você. Não. E não banca. Enfim. Vamos pro próximo comentário. Comentário aqui do Vini0980. Opa, tenta fazer um vídeo de lentes para o iPhone 7 Plus. Valeu. Então, cara. O iPhone 7 Plus tem um problema. Por ser Plus e por ter uma câmera dupla, é muito difícil achar acessórios pra ele. Então eu vou ficar meio que devendo. Vou tentar achar. Mas o que eu posso adiantar aqui é que a BitPlay já me enviou essa marca aqui. A Snap 7 pra iPhone 7. Que é uma Professional Camera Case. Ou seja, é uma case que transforma o iPhone numa câmera. Ou seja, tem a pegada, o grip. Você pode tirar a foto clicando ali. Com o botãozinho que ela inventa. E também você pode colocar várias lentes. No caso aqui eles me enviaram essa 18mm. Que é uma HD. Ou seja, High Quality, né. Wide Angle. É muito boa. Aqui tem umas fotos da... Eu vou fazer um vídeo dela ainda. Mas é só pra iPhone 7. Caso você queira comprar, vou deixar o link aí embaixo do site. Ou se você quiser comprar esse aqui. O meu link aqui. O meu produto. Também estou vendendo. Beleza? Próximo comentário é do Pedro Louco. Vamos ver aqui. Por que você mudou o nome do canal de iPhone 122 para Matheus Kaysi? E se vale a pena comprar o iPhone 7 Plus em dezembro? Ou pegar o 7S 8 ou o X. Ninguém sabe o nome. KKK. Então, cara. Mudei o nome do meu canal. Porque eu queria mostrar outras tecnologias. Embora eu fale bastante aí do iPhone. Da Apple. Eu tenho aparelhos pra chegar pra mim. Tem da Xiaomi. Da UMI. Tem da Motorola. Alcatel. Tem várias marcas que vão aparecer no canal. Vai ter Android, se você quer ou não. É só você não assistir se não te interessa. E é por isso que eu mudei. Pra abranger mais tecnologia em geral. E aqui perguntando se vale a pena comprar o iPhone 7 Plus. Ou esperar e pegar o 7S 8, 10. Enfim. Cara. Então. É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque esse aparelho não foi lançado. Então você não sabe a configuração. Não sabe se ele é melhor que o Samsung S8, LG G6, Motorola SE Play 2. Enfim. Cara. Você não sabe essas coisas. Você não sabe como é que é a câmera. Você não sabe o que serve. Quantos polegados. Etc. Então fica um pouco difícil. É aquilo lá. Você quer muito ter um aparelho? Você quer muito ter um iPhone? Você precisa agora? Imediato? Não? Então espera o próximo. Ver se vale a pena. Aí vai até baratear o iPhone 7 que você quer. Isso é muito depende, cara. Depende. Não dá pra você recomendar ou não um aparelho que ainda nem foi lançado. E não dá pra falar só por rumores. Porque não dá, cara. Não dá. Então essa pergunta, ela não é válida. Não é válida. Vamos pro próximo comentário já. Próximo comentário é do Vini Veiroli. Acho que é assim que fala teu nome. Acredito que seja Vinícius. Enfim. Matheus, eu sou vó do canal. Muito obrigado. Minha dúvida é qual app você usa para edição dos seus vídeos? Abraço. Cara, então eu não utilizo um app no iPhone, iPad, enfim. Eu utilizo um programa chamado Final Cut Pro X, Pro X, Pro X, que sai disponível na Mac App Store e só tem pra Mac. Belezinha? E ele custa uns 300 dólares. Se você não tiver como comprar, você pode usar ele por período de avaliação de 30 dias. Depois disso você vai ter que comprar pra conseguir utilizar. Beleza? Comentário agora do Renan FC12. Matheus faz um vídeo sobre a WDC 2017. Então ele tá se referindo aqui a WWDC 2017, que é a apresentação anual para os desenvolvedores da Apple. Ou seja, é ali que a Apple vai anunciar as suas novidades, tanto pra Mac OS, que agora é só OS X, e iOS também, as novidades do iOS 11, o que vai ter de novo. Enfim, várias novidades mais voltadas para o público de desenvolvimento de aplicativos e etc. Mas tem muitas coisas interessantes, como o iOS 11, que vai lançar o beta, a gente vai poder testar e eu vou trazer as novidades pra você, tanto do evento quanto do iOS, do OS X, enfim, muito legal. Aguardo vídeos, etc. Já tô falando muito rápido. Vamos lá pro próximo comentário. Comentário do Shiroma Yuji. Matheus, você joga algum game online? Jogo, cara. Jogo dominó e só. Jogo dominó. Tem videogame? Tem o Playstation 4 e tem os jogos FIFA 14, FIFA 15 e FIFA 16. Não tem o FIFA 17 porque a crise pegou e não deu pra comprar. Já pensou em fazer análise de jogos ou streaming? Nunca, nunca, nunca. Acho que nunca vai rolar também. Acho que streaming uma vez na vida eu posso fazer de FIFA aí, mas eu não sou tão bom, então é mais pela narração que eu gosto de fazer. Enfim, nunca pensei de fato. Vamos lá pro próximo comentário. Matheus, fanboy, faça um vídeo do Galaxy S8. Pô, cara, tô me chamando de fanboy. Você tá me ofendendo muito, velho. Então, pra todo mundo que me pede Galaxy S8 e o HS7, enfim. Eu já tentei entrar em contato com a assessoria da Samsung, mas esses caras não respondem. Esses caras, tipo, esse cara é Apple, nada a ver, sai. Esses caras não me respondem, então eu não consigo. E eu não tô realmente, não tenho condições e nem tô muito afim de comprar por conta um Samsung S8 pra ter experiência de Android. Como eu falei, tô pra receber um Xiaomi, que é muito bom os aparelhos. É, UMI, que é uma marca chinesa, mas também tem smartphones muito legais. Motorola, que tem smartphones bacanas, né, que agora é Lenovo. Enfim, tem alguns smartphones pra chegar pra mim. Vamos ver, vamos evoluir até que a gente chegue aí no S8 ou nos mais tocos de linha aí, beleza? Pedro Richeri me pergunta aqui, ó, qual o melhor local para comprar iPhone em Orlando? Orlando, Estados Unidos, enfim. Cara, é na própria Apple mesmo. Lá a Apple tem vários. Tem um site que você pode ver onde tem Apple Store. Mas se você for pra algum lugar dos Estados Unidos, coloca Apple Store e o nome do lugar como estado. E aí você vai ver qual que é a mais perto. É, Apple, cara, não tem erro. Vai lá na Apple, fala que é um iPhone, um locket, ou free contract, que é livre de contrato, e eles vão te dar um iPhone lá em troca de dinheiro, né? Eles não vão te dar nada, eles vão vender pra você. Enfim. Primeiro a dar deslike. Cara, só dei deslike porque queria ser o primeiro em alguma coisa. Então, eu queria ser o primeiro a mandar você tomar no... Brincadeira essa parte, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei embaixo. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. O importante é que você avalie, beleza? Se a sua pergunta não apareceu nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas perguntas que talvez no próximo você apareça. E é isso aí, cara. Interaja, faça um debate bacana. Se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Vídeo todo dia agora, etc. E quem tá me perguntando quando sai o review, a análise lá do iPhone 6, vale a pena comprar em 2017? Sai amanhã, dia 31 de maio de 2017, às 18 horas. Horária de Brasil, beleza? Eu sou o Matheus, Matheus Kaiser, ficando por aqui. Até mais!